Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Chegou a sofrer algum bagulho nos bastidores de racismo, etc, algo assim? No SBT? Não, em qualquer programa, TV, filme... Mano, graças a Deus não, não que eu tenha percebido também, porque era sempre tão bonzinho, tão suave, que às vezes pode ter aloprado e nem ter percebido, né? Não, não de aloprado dos amigos, uai, eu falo tipo, até de equipe, outra fita, se tratar diferente, não, né? Não, não que eu tenha percebido, é isso que eu tô falando, não que eu tenha percebido também, né? E na vida? Na vida já, bastante, porque principalmente pra conseguir entrar em alguns lugares, ou entrar em alguma festa, alguma indicação, algum prêmio, É complicado, porque... Até em prêmio? Até em prêmio. Enquanto vai numa indicação... É, exatamente, porque a pessoa só se toca que você realmente tá lá pra indicar, porque você já sabe como funciona, né? Só quando vem gente tirar foto com você, mano, você vai entrar em alguma festa, você é outro quando ninguém tá te reconhecendo, você é tratado de forma completamente diferente, aí quando vê o pessoal lá tirar foto, aí você tá, belezão. Então isso já aconteceu bastante, bastante. O bagulho que me salva é foto, às vezes eu tô num lugar, pá, chique... Nossa, eu torço, mano, aí vem alguém tirando foto e todo mundo já me olha, vem alguém tira foto, né? Aí todo mundo já me olha diferente. Nossa, mano, exatamente. Eu falo, tem momentos que eu falo, por favor, eu só queria que eu me tirasse uma foto comigo. Eu também. Porque a pessoa fica com uma cara, tá ligado, mano? Ah, você ficar confortável, né? Exatamente, e isso é zoado. Porque não era pra ser desse jeito. Era pra ser tratado normal, né? Mas... Não, igual, e eu... Tipo, eu vou num algum lugar, aí eu vi que a mulher tá desconfortável, eu pego o meu telefone e eu ponho assim pra ela ver que eu tenho um telefone bom, tá ligado? Tipo, que eu não vou roubar o dela, os bagulho e assim. Nossa, é, isso é bem complicado, mano. E eu comecei a perceber essas coisas agora, né? Porque quando você é criança e tudo mais, tem essas coisas, mas nem tanto. Aí você vai crescendo, o pessoal vai te olhando também contra os olhares, a roupa que você usa e tudo mais. Então, isso é bem zoado. E depois que tu mudou a aparência, a galera diminuiu, assim, a galera que te reconheceu ou...? Eu achei que ia. Eu achei no início, eu falei... Porque, mano, tem um público meu que é muito diferente, que são pastias. De 40 anos que assistia Carrossel, que assistiu Silvio Santos e, pô, gostava bastante do Cirilo. Eu falei, será que se eu mudar o cabelo, vai reconhecer e tudo mais? E reconhece, mano, porque tem o neto, tem o sobrinho que mostra, né? Que vai atualizando, então... Porque tu ficou um tempo fora, assim, né, da internet, igual a gente tava falando. Aí, tipo, tu reapareceu com outra aparência, já é um pouco maior também. Exato, exatamente. Aí, pra galera, já era... Ó, o Cirilo mudou. Igual a minha reação foi essa, o Cirilo tá grande do nada. Do nada. Porque eu só via, tipo, os memes do Cirilo com 8 anos. Eu já sabia que ele ia meter o cabelo já. Já postava uns negócios, pá. Sim. Foi, a gente vai meter o cabelo, fica vendo. É, que eu tava com o cabelinho blackzinho, assim, bem baixinho. Eu tava louco pra mudar o cabelo, né? Fiquei desde Carrossel. Tua mãe, teu pai, quando tu falou que a meter o cabelo... Suave, suave. Porque eles são cabeleireiros também, né? Então, eles estão habituados. Ah, deu sorte ainda. Dei sorte. Os dois são pretos? São. É, minha mãe é do Paraná e o meu pai é daqui de São Paulo. Pode crer. Meu pai já é mais... Não é tão negralhão, porque o cabelo dele não é crespo, mas da minha mãe é. O cabelo é crispão? É, né? Crespaço, crespaço. Duro, mano. Que passava o garfo, tá ligado? Pra subir, quebrava o dente do garfo. Ô, isso é triste. Mas tu já mudou o cabelo umas três? Tu já botou grandão, né? Já. A primeira vez eu coloquei grande, tipo, pra meio que amarrar assim, né? Porque, pô, eu falei, ah, vou ficar gato agora. Vou fazer que nem o Acep Rock. Vou colocar as tranças. Doficultão é igual, mas eu coloquei grande assim, pra amarrar. Depois coloquei, tipo, do Digo, que é mais aqui. E aí eu coloquei essa mais curtinha também, porque é... E funcionou, mano. Você tá fazendo propaganda pro bagulho de cabelo, cara. Você viu, né? Funcionou. Eu entro lá. Minha mãe pede meu shampoo, agora que é todo... É, tá ligado. Agora aparece de shampoo. Mas como que foi? Eles que te procuraram, ou que... Eles que procuraram. Aí falou, vamos fazer uma propaganda de cabelo, pá. Exatamente. Isso também é uma visão muito de artista, né? Você acaba meio que pegando com o tempo, de você, ah, fazer tal coisa pensando já em tal. Vou usar tal coisa pensando já em tal. Então, cabelo, você só te colocar do cabelo já te deu um outro trampo já, né? É, exatamente. Deu outra visibilidade, né? Pura.